Eu fui mandito no cachorro, fiz curativo aqui em casa, eu preciso no hospital. Vamos por assim então ali, ó. Peraí, 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 peraí. Agora ajuda aí, meu. Peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, solta aqui, solta aqui, por favor. Aí, 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 peraí, levanta, solta aqui, meu, moço. Solta, 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 solta aqui, meu, moço. Solta, 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 solta aqui, meu, moço. Rapaz, eu fui mordir para um cachorro aí, rapaz, eu passei na farmácia, fiz curativo, essa necessidade, eu preciso ir para o hospital, rapaz. Eu te levo lá, vamos chamar o médico, quer que chama o médico meu. Eu também não muito, rapaz. Eu te ajudo aqui, cara, eu te ajudo. Eu te ajudo, eu te ajudo, meu. Vem cá. Ô, 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 meu, ô, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou te ajudar, meu. Eu fiz curativo em casa, rapaz, tô muito mal. Me leva no hospital, me ajuda aqui. Vamos ali, tem um pocinho aqui, pera aí. Ai, minha tortura, rapaz. Ai, tá caindo minha pressão. Pera aí, vamos aí. Segura aqui, meu bravo. O que tá acontecendo aqui, moço? Pera aí, pera aí, pô. Tá acontecendo? Tá acontecendo, rapaz? Solta, mano. Solta, cara. Solta, rapaz, solta. Solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. O que aconteceu, amigo? Eu fui morgente pra um cachorro, rapaz. Ô, tá feito isso aqui. Tá doendo demais, rapaz. Me machucou demais. Eu fiz o curativo em casa, rapaz. Ai, minha tontura. Calma, você tá passando. Ai, ai, ai. Ai, me ajuda, me levanta. Me levanta, me levanta. Aí, aí. Vamos lá, vamos lá. Eu fui maldido por um cachorro. O cachorro me mordeu. Eu fiz o curativo em casa. Eu preciso do hospital. Me levanta, me levanta, me levanta. Me levanta, me levanta. Eu fui maldido por um cachorro, rapaz. Eu fiz o curativo em casa. Eu preciso do hospital, por favor. Me ajuda, cara. Me ajuda, me ajuda. Peraí, peraí. Aí, devagar, que a gente tá doendo também, rapaz. Meu carro. É verdade. É verdade. O louco meu, você tá rosnando. O meu, velho, 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 velho. Velho, velho. Não, 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 não. Não, não, não.